A paixão, o amor que a gente tem pela música, assim, a música não tem uma ciência, né, Rodrigo? Não tem uma exatidão, não tem uma receita de bolo, é mais paixão, um dom divino. Ela tá na veia, né? Você só sabe fazer isso. É igual o cara que nasce pra jogar bola, o cara que nasce pra ser padre, ele não consegue fazer outra coisa, ele só consegue fazer aquilo, né? Se eu fosse porteiro de prédio, eu ia chegar em casa e ia fazer música, porque é uma paixão, pra mim não é um trabalho, entendeu? Nada contra a profissão, mas se eu fosse qualquer outra profissão, eu ia chegar em casa, o meu óbvio ia... É paixão mesmo, entendeu? E nós fomos muito gratos por viver do que a gente ama. Agora, a magia de você criar uma música em quatro paredes, depois ver o Brasil cantando... E depois você ouvir o Brasil cantando, é mágico. É mágico. Não, igual você tava contando, você tava na barbearia, se eu não me engano, e a menina cantando, tava cantando na música. Cantando, mais sonho da Marília Mendonça. Que é essa aí, você falou... É prazeroso demais, tipo, eu vendo aquilo, eu fiquei quieto, porque eu não cheguei lá e falei, ah, a música é minha e tal, e eu fiquei vendo aquilo, eu falei, e o meu barbeiro sabia, pô, você não falou nada, não, eu fiquei de boa, porque a menina cantava pra caramba, até nem lembro o nome dela. E eu falei, pô, que massa, né? A música que a gente fez ali no Anonimato, aí ganhou uma repercussão, assim, muito grande no Brasil, e depois de anos, né, que ela foi lançada, o povo ainda canta, pô, é... Não, ela é... Não, ela é uma música bem tocada ainda, bem executada na internet, em todo lugar, né? É melhor do que qualquer dinheiro, tudo, cara, só não é melhor do que café. E o cafézinho em viadão, você tomou, tomou, tomou. Você tem duas coisas que eu gosto nessa vida, é café e mulher. E tem que ser quente, senão não serve. Tchau! Vai dar um berço aí, café e mulher. E tem que ser quente, senão não serve. É, não pode, não pode. Café e mulher tem que ser quente. Amor e café não pode servir frio, não, de jeito nenhum, né? Moçada, e quais são as inspirações de vocês, da dupla aí? As inspirações que vocês gostam... Você diz ídolos, assim? Ídolos, o que vocês gostam de escutar, pra vocês estar... Porque, assim, a gente, quando a gente tem esse tipo de profissão artística, a gente sempre espelha no mundo, espelha no mundo. Sim, sim. E quais são as inspirações artísticas de vocês, como compostora e artistas? Olha, nós somos os tiozão do sertanejo. Você gosta, mas eu dá pra formar. Olha, e eu falo pra vocês, não desistam nunca, porque a gente foi pra rádio agora. 52 anos, 58. Sério mesmo, gente. Às vezes o cara tá com 30 anos, achando que já passou tudo na vida dele, que ele já tava... Gente, 42 anos aqui, ó. Olha, um bebezinho. 38. 38 e 42, estamos indo pra rádio agora, depois de batalhar mais de 22 anos, gente. É, é. Aí, às vezes, a gente escuta, não é sorte, foi do nada. Aí, como você tá... É, eu escuto isso de moez, né? Não, mas deu sorte, mas tem 40 anos pra trás que você tá... 40 anos tomando água suja. E aí, como você perguntou do estilo musical, que a gente, as inspirações, eu quis falar da idade pra eles entenderem que a gente gosta muito de ouvir coisas antigas. Ele adora o Michael Jackson, Michael Leigh, Luiz Miguel. Luiz Miguel. Luiz Miguel do pop. E eu adoro ouvir todas aquelas músicas dos anos 80, aquelas notas que a gente gosta. E a minha referência do sertanejo é os amigos, é o João Paulo Daniel, é aquela... É a minha época áurea, assim... É a época nova. A primeira música que me fez gostar de sertanejo de verdade foi o Leandro e o Leonardo, né? Perguntaram pra mim... Meu pai tinha um Opala, e era toca-fita, velho. Mas eu ficava voltando toda hora, e voltando... Porque essa música foi a que me fez pegar paixão pelo estilo, porque era muito brega, e se você pegar até hoje, se ela fosse lançada hoje, ia ser um sucesso, porque é um brega atual, com sentimento, é um brega atemporal. Não tem sacadinha, nada. Tanto que teve a novela, no Tapos e Beijos, e ela estourou de novo. Aí, dali pra frente, porque você pega essa época, né? Aí, tinha o Leonardo, aí já vem depois Jean-Giovanni, Zezé, na época áurea também. Aí, foi uma escola muito boa, assim, pra gente, assim, e apesar de também, eu já cantei outros estilos, cantei pagode, nós somos da praia, né? Nós somos sertanejos caissaras. Isso é muito bom ressaltar. Nós somos sertanejos na via da praia. Eu nasci em Santos, e ele em Caraguatatuba. É, eu ia perguntar isso agora, vocês são, você é de Santos? Sou de Santos. Litoral Norte de São Paulo, e Litoral Sul. E eu, você? Eu sou do Litoral Norte. Caraguatatuba, Bilhabela, São Sebastião. Você é da cidade do Neymar, Chorão, Chalibral. É. Pelé, Mas hoje vocês estão morando em Goiânia? Sim, sim, sim. O Reis é melhor o Reis, como tá em outro patamar, um pouco mais, ele tem a casa em frente ao mar, no Ceará, e eu moro em Goiânia. É, eu que eu não perceio de mim mesmo. Eu moro em Goiânia. Moro em Goiânia. O Reis mora lá e cá. Eu tenho uma casa lá, perto de Fortaleza. É ali do lado. É ali do lado. É ali do lado. Inclusive, tá todo mundo convidado lá, por conta do Reis. Ele não é em frente à praia, é dentro do mar, na casa dele. É sério? Fé na areia. Manda um beijo pro meu amor, meu amor, Fernanda. Aê, a inspiração vai lá. Ela tá lá cuidando da casa. Tá certo. Um abraço pra todos os seus familiares aí, assistindo a gente. As inspirações de música, a gente já falou, e o que vocês fazem mais no tempo livre? Música, né? Inclusive, aconteceu até um episódio, a gente tava na academia, treinando aí, do lado do mundo, vem falar pro Duma, ainda não começa a compor na academia. Aí quem vem falar com a gente, ou vocês cantam até aqui, Amarilha, lembra? Na Flex. Amarilha é doce? É, Amarilha é doce, a gente tava treinando aqui. Até aqui vocês compõem. Muzizu, para, velho. E tipo, mano, nós pode tá tipo no banco, pode tá onde for, vê, nós tá fazendo música o tempo todo. Aí ela perguntou, o que você tá fazendo aqui? Você falou, inclusive tem uma música aqui pra você. Toma, você fica. Ô, parece até meio que mentira, assim, Miguel, mas de verdade, assim, cara, eu posso tá onde for. A inspiração é assim mesmo. Toda hora, eu tenho uma ideia, eu sou movido a música, tipo assim, hoje o que dá o pão de cada dia pra nós, assim, é o que a gente respira, não é tipo, a gente não faz, não é uma profissão, é uma paixão que intuitivamente acaba, às vezes, nos dominando, às vezes até as pessoas que nos são do rango. A gente vive da nossa paixão. Acaba até falando, pô, os caras são doidos, realmente é uma loucura, porque pra viver de música, pra ser músico, tem que ser louco, senão não vive, não. E eu acho que quando a pessoa faz o que gosta, eu acho que ela é mais responsável do que quando a pessoa faz o que não gosta. Porque, tipo assim, às vezes tem um grande profissional, na música tem muita gente mesmo que canta por cantar. Sim. Né? Vocês sabem disso. Mas eu acho que quando a gente faz o que gosta, eu mesmo estou apaixonado pelas coisas que eu faço, eu me sinto mais responsável pelo que a gente faz. Igual vocês, eu tenho certeza. É uma loucura com responsabilidade. Lógico que a inspiração divina vem, mas vocês passam ela, repassam ela. Ah não, essa frase não ficou boa. Tem critério. Quando eu estiver pronto, não, essa é a música. Sim, sim. Você vira a noite trabalhando, fazendo o que você ama. Não, o tempo é o de menos. O tempo é o de menos. Porque aí você vai viajando, aí você vai colocando, você vai escrevendo, aí seu tempo vai correndo. Sim, sim. Na hora que você está fazendo o que você ama, o relógio pode até parar. Não, acaba tudo. Não, tem dia que eu vou... Essa frase é boa. Eu vou notar aqui qualquer coisa de plástico. Na hora que você está fazendo o que você ama, o relógio pode até parar. Quando a gente está fazendo o que a gente ama, o relógio pode até parar. Não importa se está dia ou se está noite, vou notar o tempo para falar. A gente só quer amar, amar. O relógio. Tchau. E aí, galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista com o...